bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal a minha sua a nossa cesta do evocador visual isso mesmo hoje vamos fazer aqui alguns sumos e depois assim eu vou estar usando bastante aqui galera o meu efeito aqui cachorros de fundo latino que nem os loucos e condenados então não se assustem e não fiquem bravos bom galera como medida de prevenção o que eu desde o último vídeo que aconteceu aqui com os meus personagens meus monstros a verdade é que não é conseguir finalmente fazer a guilda a guilda acabou dando certo ganhamos aí uma batalha de assalto ontem a gvg ganhamos também deu bastante ponto mas é de hoje infelizmente né ficou tipo complicadíssimo né alguns membros ali não quiseram votar em nada né só mostrar pra vocês aqui a batalha da salta gente venceu a primeira por vim conseguimos fazer ele né 20 mil pontos que era ganhamos muito ponto de vida muito cristal isso foi muito legal porque não dá pra gastar aqui ó mas eu já tô rei toda a grana e tem que o parque os totens primeiro né às vezes me perguntar mas depois dos todos os totens aqui né das bandeiras o que que você vai comprar pra pra você bom como né tô precisando de o pergaminho lendário vou fazer pedra da evocação também vou fazer né eu estaria precisando da 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 call girl mas aqui só não consegue ela de de coisa né então foi complicado aqui tem uma zona de vento que eu não preciso aqui são outros personagens que eu também não preciso então a princípio vai ficar isso galera vai ser pegar fragmento e pergaminho lendário vai ser pegar pedra de evocação vai ser provavelmente pegar os pergaminhos aqui né todos esses pergaminhos aqui ou talvez uma caixa de rumo não sei vai depender muito do meu humor beleza é aqui na batalha de guildas né que a própria gvd infelizmente que a gente teve que não deu o sol que tava muito cara tava bizarro tá vendo é que agora só vai ter a batalha muito depois então tem pessoas muito fortes não deu pra fazer muita coisa né mas é que paciência certo aí a gente acabou perdendo daí aqui tá só esse já por favor voto mais tarde que é um saco de fazer daqui mas né paciência também bom vamos ser mais de longas né galera é esse vídeo aqui porque eu resolvi fazer assim de baixo e pronto porque eu quero alguns monstros aqui ó e tem essa semana tem a perna e também tem aqui quem sabe minha dançarina chakran de hugo eu tava tentando pegá-la cara muito difícil eu vou evocar aqui meus 10ms para ver se dá alguma luz se brilha alguma coisinha é difícil conseguir um nat 4 né imagina desses outros personagens aqui desses nat 3 aqui acho que não preciso de nenhum tô fazendo algumas estratégias diferentes né mas vamos ver o que é como eu vou colocar aqui sem tem mais de longa sempre né dando o evento é que eu tenho para mim a cor na verdade vamos aqui não veio nada ainda é muito ruim cara quando não vem nada eu tenho gastado meus pergaminhos nessa deve estar se perguntando aí ah mas do porquê que você gastou tudo teus pergaminhos e tu cara eu fui gastando 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 não deu diferença o pei para seis estrelas meu luxo e eu dei lho né o próximo vai ser ser legal aqui ó de março é deixei eles full skill e tal para me ajudar a fazer as b10 e as db10 e os gb10 porque ela tava muito sofrido fazer com cinco estrelas que a todos os personagens tá muito e como eu já tenho aqui a sabrina então preciso realmente achar ainda né cara a sabrina não quis o pau né até porque eu não não tenho como para as habilidades delas é consegui aqui pegar um o guerreiro gigante aqui que eu preciso palmas que dele agora já que o de fogo é meio porcaria os de vento de escuridão são os melhores e tá rolando uma a conseguir fazer toa até o piso 80 fiquei bem feliz também com o time lá fez um time bem é auto controle ele nem quer então tipo ficou muito massa esses guerreiros de fogo aqui não não tem muito interesse então já vai para o pisco difícil que era passar toa leva 80 quero mais né a lápis muito provavelmente eu vou ter que se ela deixar um pouco mais forte colocar as ruas nas melhores nela porque porra mano para controle mano foi muito massa bareta então nossas baratas super foda aqui sério não sei se ele tá full skill cara na toa eu quase filmei fazendo a toa 80 porque eu não foco nessas coisas então sei lá ó pare tinha aqui ó putz querendo não tem né para dar talvez eu comecei a investir mais ele agora que eu vi que ele porra que era muito bom muito necessário para fazer a toa velho ele e o mavi porra mano tadinho do mavi cara o mavi ajudou muito sério o mavi ajudou muito cara na toa no 80 chegar até os 80 só tampando em velocidade mas foi muito massa sério foi bem legal cara então estou feliz cara que a toa sem é sempre bem vindo né mas vamos lá como eu tenho muito três estrelas aqui cara e eu precisei muito para fazer os os deve um bom cara eu já vou quando eu sei que eu não preciso guardar que nem essa múmia louca aqui 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 eu vou precisar desses bichos aqui de food cara para evoluir meus radon tá tá fazendo nat 5 da evoluindo eles então acabei precisando mesmo dessa galera aqui então aqui já vai esse eu não preciso a cor a cor e não a essa eu vou usar na coica vou ter que pegar essa época com preços aqui deixa só ver se é minha é que eu não uso para defesa da da arena cara acho que teve um momento lá que eu precisava da clui o que é 45 vou colocar aqui só para deixar fui eu vou ver se eu consigo puxar a cola para deixar aqui para receber as próximas at com preços a coisa aqui também a maravilha eu precisei dessa daqui da com mano tipo para deixar a galera é invencível aquilo e ela tá mal rolando então não percebam ela só serve para dar cara eu tô aqui mano só para dar invencibilidade e curar entendeu ela serve para isso só recuperar a hp da lera com a proporção de hp mais baixo blá 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 só que a cura dela né não é baseada em melhorar essa velocidade aqui torcer para que vire tudo speed mas tá difícil cara colocar speed na minha cola e tá muito fraca tá extremamente fraca é ridícula de fraca mas eu vou terminar de upar aqui a skill do poste na arena porque é muito engraçado velho sério e é muito engraçado e da rina lá velho sério é muito engraçado ela serve para isso né cara levei a rina para toa me fudir mas vou dar aqui paciência é que mais e o que mais que veio aqui veio um skill para eu vou ter que guardar galera vou ter que sumonar as pedras mesmo antes que eu me perca cadê os outros três estrelas peraí mais algum três estrelas inútil aqui esse daqui se eu não me engano eu fechei já o maluquito de fogo lá eu guardei ele e aí eu vou confirmar aqui e vamos ver vamos ver esse vídeo tá saindo bem em cima da hora galera eu só espero não me atrapalhar não sei se esse cavaleiro da morte aqui é bom para levar para toa mas enfim ele vai funcionar seu hp em todos os inimigos né mas ele tá aqui hp papá hp e cadê que tá com hp beleza galera talvez eu leve cara tá de desperma porra levar ele para ressuscitar galera é bem legal enfim seria legal se ele diminui essa barra também ele ressuscita né cara enfim eu também tenho dias aqui ó outro louco ataca eu vou deixar de certo agora com o golpe crítico o grupo no como não e se ataca mais dando a pessoa com o seu leão máximo ou enfim aqui é outra coisa tá tirei esse personagem que night five ontem viade achei interessante essa essa skill aqui ó e atacar o inimigo para diminuir a barra de ataque sequência coloca a algo no estado de esquecimento por duas rodadas habilidades passivas são ativadas no estado de esquecimento não são ativadas né mas enfim não sei se se dá para usar isso no bebê 10 lá eu acho que não então vamos conformar aqui o o esse maluquito aqui ó agora já tá com esse que eu não vou pegar o outro dele tão cedo só quero certificar aqui que eu também tenho personagem bom pra toa mas eu não consegui upar ela ainda preguiça falta de linha para de conhecimento a outra rinda aqui depois eu quero fazer alguma brincadeira louca com essas duas minhas rindas 33 venda que a gente quer só para tipo eu não vou fazer uma uma palhaçada mesmo é cadê mano cadê essa bendita até quem aí ó 4 4 beleza aqui finalizou essa personagem aqui cara é só pela zoeira que eu deixei lá foi skill mas depois a foto food né outras coisas que mais aqui que tem de food aqui a o yakuka era provavelmente eu não vou usar ele mas eu vou o pai talvez essas ruas aqui eu vou dar para o bicho então ficou só quatro estrelas aqui mesmo não são ruas que eu resolvi investir são só para sobrando mas eu vou desmontar é certeza que eu vou desmontar ele se vier a china ou se via perna mas enfim é tem que ver o que vai acontecer de bem como é que tá falando é nada que tá de espírito esse pedido que não tem espelha mais 60 irmã que tá igual meu outro personagem mil a mais gente aqui eu vou guardar antes que eu faço cagada com isso daqui e que eu queria querer querer aqui tudo 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 eu sou morar não que não era fuga é a coisa que louco mais é o fim a beleza eu não consigo sumonar que pode eu tô falando luxo galho galho também ajudou bastante cara Não, não, não Teve uma toa lá que eu dependi dele pra fazer uns esquemas marotos lá Mas eu não achei ele tão bom Não sei se vocês preferem, mas pra toa, cara Putz, cara, preferi o... Cara, o Veromos com o stun dele, mano Veromos, o Sigmaro Veromos, o Sigmaro E... Pô, e a Laps, cara Nossa, pra stunar os caras, mano Não pisou 80, putz, eu fiquei muito cara Sério, falei, mano, esse time tá muito top Aqui, se eu não me engano, mano Enfraquece a defesa dele, zero, dano contínuo Ah, então, vou pegar a Madura Enfraquece a defesa e dá dano contínuo, cara Ataca todos os inimigos para diminuir a velocidade E ataque dele, ele aumenta Cara, fechou, mano Vou fazer a Madura, velho É, fechou Vai pra toa no lugar da Laps, cara Vou colocar, acho que um Despair ali, mano Despair com HP, tá ligado E a Laps, ela tira, não Deixa eu ver, tem um dano contínuo Talvez no lugar do Verombus, né Pra stunar a galera Vai ser Despair, mano Quase certeza, velho Pô, se ela ataca todo mundo, cara Por que não? Perto Pô, mano, a melhor coisa que tem, mano Mantura ali, pá Dano contínuo, Despair Vamos ver, cara O que mais que dá pra fazer aqui Essa loucura Vou ver que dá pra usar a Mantura Quer dizer, eu sabia, né Que eu vi os vídeos Eu tô usando a Laps em vez do Basalt Porque eu não tenho o Basalt, cara Pobre, né Esse carinha aqui é o do Do Pais que é o do Range Cara, eu não sei como é que tá Então eu vou mandar uma evoluída Aqui, porque o Yakult tá full É, o boneco, cara Aqui é a cópia É o Range de Não sei se eu tirei ele já daqui, mano Tem um Range que é o Range de Água, velho Eu tenho que guardar isso daqui Vai que eu pego um LD do Range lá, né O Range de escuridão Que falam que é bom também Ou de luz, na verdade É o de luz, né Mas eu vou guardar pros dois, cara Esses Bounty Hunters, cara Eles sempre saem Aqui é o Vayne, na verdade 3, 3, 3, 3, beleza Então eu vou guardando Porque é um monstro que sempre Tira, entendeu Sempre tem Esses bonequinhos aqui, cara Então esse daqui é importante guardar Porque eu vou precisar É uma... É up skills, né Esse boneco aqui não precisa Esses daqui também não Esses daqui são só um food Pra outras coisas Então eu já vou deixar aqui guardando Porque eu tenho bastante espaço mesmo Talvez aqui tem pouco espaço Tá Um vagabundo de luz Esse moleque aqui Que vai fazer alguma coisa com ele Os outros aqui eu guardo Os pinguins também Os pinguins dark Quero ir pra dar up skills Aqui tem 5, 10, 15 e 21 Beleza Deixa eu só Já vou continuar sumulando Já vou sumulando direto Pra não enrolar mais vocês A mantura, cara Eu tenho um negócio aqui Que mostra Em algum lugar, cara Mas eu acho, cara Que ela é despair e revenge Com a HP Dando critical e HP Sabia, velho É despair e revenge Fechou, mano Despair e revenge Minha cenária Se bem que eu não tenho Eu não tenho runa pra pôr nela Eu vou colocar aqui Só pra menina esquecer, velho Despertar com a HP Velocidade, HP, dano Caralho Eita Tá beleza, hein Ataque precisão Acerte isso daqui Velocidade, HP Porra, né HP, taxa, dano Aqui também tem, né HP, dano e ataque Mas enfim Cara, esse HP aqui Tá bizarro, mano Veja você mesmo Que seja bizarro, bizarro Efeja Ataque Putz, cara Eu acho que eu não vou ter despair de HP Foguim Caralho Cadê isso? É por causa do dano, né Mas assim Deixa eu pensar Como eu preciso dela Quanto mais HP Mais dano É Cara, aqui tem HP 4% Ataque e res Aqui tem ataque Aqui tem res e def Aqui tem HP e ataque Mas aqui tem HP 10%, tá Ela foi pra 1500 Tá, tá bom Aqui tem Fecha HP 4% HP 5% HP 6% HP 7% Aqui já tá decidido Resistência, HP e taxa Isso aqui é muito ruim pra ela Fecha Fecha, HP 4% Nossa, HP 19%, mano Caralho, vou roubar essa mulher aqui HP prisão em res Nossa, tá muito ruim Tá, eu vou só fingir que eu coloco aqui Mas beleza, tá HP, defesa Dona crítica Cara, dono crítico Taxa, defesa, velocidade Dona crítica, HP Ataque Precisa Precisa Então, HP Então, HP HP Tem Velocidade de res Que é Tá Ataque Ataque HP, HP, precisão Hpi precisão Agora vamos pra Revenge Preciso de só Buzma O que eu trocarei aqui? Esse ataque né Prefigo Prefigo Ataque Peraí O que porra é essa aqui? Defesa Ataque HP Ataque Caralho Que coisa chata mano Ó Defesa HP Taxa HP Ixi Vale Velocidade Defesa Defesa Ataque Ataque Defesa Velocidade Caralho Que negócio bizarro Velho Cacete Caralho Olha o que que sobe aqui HP 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 Eu ainda preciso de defesa Que é um bicho de defesa Do que a torque Ataque Ataque o dano dela baseado no HP Então fodeu tudo Nossa subiu HP lá mano Tá maluco Ó 2600 2800 Beleza Fica essa daqui Aqui Vamos ver o que ninguém tá usando Aqui já tem HP Beleza Defesa Não Baixa HP dano crítico Opa Aqui tem HP Preciso Aqui tem 6 Aqui tem 5 Dano Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui tem dano crítico Defesa Não Não Ataque 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 Olha Aqui tem velocidade Dano HP 6 Dano Crítico Aqui Aqui Velocidade Resultano Não Cara Vai depender Aqui tem taxa crítica E tem velocidade Mas eu não preciso de velocidade Vamos fazer o seguinte Olha o que sobe aqui HP 6 Precisão 5 Taxa crítica Não precisa de velocidade Acho que fica interessante Cada um Ela só vai servir Pra dar dot Na verdade Come on Até agora Olha o que sobe aqui Não teve nenhuma Que tinha HP lá em cima Que saco Cara Eu vou tocar taxa crítica Por velocidade Tipo Olha fazer isso Nossa A HP dela Tá muito melhor Dano crítico É porque daí Eu preciso dar dano crítico Tá Beleza Pronto Beleza Ela vai aumentar Vai ter mais Cara Isso daqui não é roda definitiva Eu vou testar Ela não vai ficar 3, 4 estrelas Mas enfim Vamos ver aqui Vamos evocar aqui Mais 5 Desse Eu perdi Um raio Lá naquele Bendito Dos 3 estrelas Do K7 Ho ho Raio Ah Mago dos dados Mano Pera Mago dos dados Eu não coleção Esses maguinhos Ho 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 Aê sim Esse cara aqui Mano é bom Esse valeu a pena Beleza Ganhei Mago Tá ótimo Nossa Ceifador Nossa Queimei os dois Queimei os dois Não Aí aqui Não Queimei os dois Raio lá Que engraçado Aqui eu devia ter Aquelas 3 mil peças Nossa Acete Mano Vem uma Aê raio Vai 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 Não vou nem clicar Ai véi Não mano Você não Cara Ataque Aff Não cara Você não Cara Caralho Mano Você não Ah Não deu O que eu tenho Aqui Mano Ah Tem um LD Mano Nossa Raio no LD Mano Ho 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 Guarda Elf Ah Que engraçado Mano Tablet de espada De apoio para olhadas Sobe ataque Três vezes Nossa Porra Esse é interessante Ataca quatro Nossa Cacete Tá bom Mano Beleza Venho No Ativo Ho 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 Esse pinguinzinho Cara Ele tem uma skill Mano Filha da puta Ele invade Ele ataca Antes dos Caras É Não veio meu personagem Que eu queria que viesse Ah mano Fiquei meio assim Olha Prefador Perpente Caçador Notícia marcial Minotauro Caralho Acabou Que guerreiro Grifo Nossa mano Não vem um bicho Vem Quarta Cara Não vem um raio Vem Mais um Esse daí é bom Porque eu pego Pego skill Pra coisa Vem Nossa mano Eu queria tanta Shiner Cordel Mais um Pra Skill up Pra minha coisa Não É que se eu não Via ela Também tem skill up Da coisa Nossa mano Acabou Cara Que massa Veio Quer ver Cadê Deixa até Cara Veio os dois monstros Tipo Esse bonito Aqui Só vou guardar Vai deixar lá Vai Já vai ganhar Uns up skills Louco De guardar elfo Aqui Disparo de tiros Rapidamente E o poder de disparo Adicionar chance Disparo dois tiros Rapidamente E o poder de disparar Um tiro Adicionar por chance A chance de disparar Um tiro Adicionar É que vai ter A sua taxa crítica Cada ataque Possui chance De 30 De diminuir A velocidade De ataque Do E do Big O Ischelin Depois eu mexo Nesse Ischelin Aqui Quando vocês não Fiam Esse cara Aqui Mano Sério Meu Deus Que dá Agora Falar No meu Dona Entrar Viu Descobre Da cada Defeito Maléfico No inimigo Cara O Arjen Vou deixar Guardar Esse cara Aqui Também O Morris Esses Caras Que eu deixo Guardado Não sei Usar Eles Agora Mas Eu sei Que eu vejo Galera Usando Esse Bonequinho Aqui Entra no Território Para atacar O inimigo Em seguida Você ataca Todos os Inimigos E diminui a Defesa Deles Ele Vai Bate No Cara E Volta Tipo Mano Quem é Você Você Vai Volta Esse Bonequinho Aqui Depois Eu vou Testar Ele O Kuna Dos Pinguim Cara Que vale A pena Ele E O Mavi Mano Mas Eu vou Testar Para Que Ele Melhor Nossa Mano Vem um Monte De Bicho Louco Né Quem Olha E Fala Meu Deus Aqui Ah Esse Todo 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 Que 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 Você Tá Com Esse Louco Aqui Porque Justamente Ele Enfrige Um Dando Total Oi Uhum E Daí O que 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 Ele Enfraquece O Ataque Dos Bichos Esse Daqui É Tipo Eu Vão Ver Depois Pra Frente Mas Estou Segurando Ele Aqui Para Alguma Coisa Veja A Mensagem No Teu What Lá Então Eu Guardar Galera É Isso Eu Vou Invocar Mais Uns Pergaminhos Ali Fiquei Decepcionado Que Na Pedra Não Veio Nada Mas Pô Salvo Porque Não Veio O Que Eu Queria Mas As Vem O Que Você Precisa Deixa Eu Ver Se Meu Acho que Tá Full Skill Ah Quando Você Guardou Argen Galera Você Tá Efeitos Benéficos Isso É Boca Efeitos Benéficos Esses Bonequinhos Aqui Esses Eu Vou Guardar Ah Eu Tenho Outro Darkness Aqui Que Também Vou Ter Que Pegar Level Com Ele Porque Ele Pode Vir A A A Tua Mas Agora Eu Vou Usar A Manitura Então Cara É Muito Boneco Pousar Mano Aqui Esse Aqui Cara Ele Faz Exatamente Aqui Estão Tem O Inimigo Por Uma Rodada Se Eu Condono Contínuo Se O Inimigo Chega Então Tipo Mano Esse Personagem Aqui Mano Junto Com O Bareta Cara É Certeza Mano Que Vai Estonar Todo Mundo As Pessoas Não Se Mexe Cara Você Espalha Praga Na Galera Esse Da Que Você Estoura Todo Um Ou Outro Cara Eu Vou Começar A Usar Esse Boneco Aqui Ele Já Tá Full Skill Mesmo Então Esses Outros Aqui Eu Vou Deixar De Food Para Algum Outro Boneco Eu Tinha Um Boneco Aqui Que Não Não Consegue Né Vida Não Toda Uma Fez Mortal Sempre Acerta Um Gap Critic Seu Gap De No Se Vai Contra Um Vida Talvez Eu Upe Esse Carinha Aqui Tubarones Não Preciso Mais Outro Que Preciso Da Upskill Que Eu Vi Sem Querendo Um Vídeo Mas Eu Muito Provavelmente Não Vou Usar Ele Tão Cedo Agora É O De Fogo Que Esse Caçador Aqui Já Tá Até Com Cadidinha Ali Aqui Eu Tenho Uma Abilidade Disco Pra Ele O Vane Eu Já Usei Inteiro Então Vamos Guardar Esses Caras Aqui De Escuridão Que Um Dia Pode Vim Aqui Tem Um Dois Três Esse Daqui Que Eu Não Sei Se O Cara Causa Muito De Defesa Porque Persona Que Dois Mas O Caçador Que Tem Personagens Melhores Que Os Caçadores Mas Eu Vou Só Investir No De Fogo Por Enquanto Depois Eu Posso Vim Ver O Outro E Tal Esse Personage Talvez Eu Não Use Agora Mas Esse Tem Que Dar Os Mave Para Ele Aqui Eu Tava Só Esperando Aqui Tem Esses Mave Aqui Para Para Investir Nele Porque Mano Ele É Meio Bostinha Sério É Muito Estranho Ataco O inimigo Duas Vezes Com Copio Rápido Com Ataque Menina Você E A Defesa Né Tipo Esse Mave De Luz Que Ele É Muito Bostinha Mas Ele Tá Guardado Eu Muito Dano Mas Eu Ainda Não Consegui Pegar Essa Dama Mágica Aqui Cara Talvez Ela Seja Só Para Tvp Também Vou Jogar Meus Mave Em Cama Daquele Mave Lá Tem Outro Mave Aqui De Fogo Só Para Ter Coleção Dos Mave Um Pinguin Loco Né Isso Tudo Bem Aqui Os Brownie Ah Um Brownie Eu Tava Guardando Esse Carinha Aqui É Muito Sério Eu Vou Ter Que Upar Ele Tem Uns Brownie De Vento Aqui Mano Que É Para Me Jogar Em Cama Dele Cadê Cara Ah Tá Aqui Esse Carinha Aqui Mas Eu Vou Ver Ainda Qual Deles Não Vale Apenas Investir E Aqui Também Tem O Dark Nesse Aqui Também Que Eu Tirei A Infeliz Não Saga Para Máximo Em Todos Os Inmigos Remove Efeitos Maléficos Cada Inmigo Colocado Para Dormir Para Número De Rodas Igual Número De Efeitos Removidos Não Se Coloca Os Bichos Para Dormir Já Era Se Pode Ajudar Ou Não Na Coisa Lá Não Sobre Mas Enfim Né Ah Peguei 116 Beleza 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 Ah Esse Lobo Aqui Eu Já Terminei De O Exirta Full Skill E Agora Falta O De Escuridão Então Eu Tô Guardando Eles Tô Guardando Eles Aqui Para Outras Ocasiões Deixa Ver Deixa Ver Esses Daqui Eu Tô Usando Daqueles Só Para O Pais Que Desse Carinha Aqui Ó É Só De Bobeira Mesmo Depois Que Eu Pai De Eu Vou Pai De Água Aqui Ó Né Cara E Cor Hague Ele É Muito Engraçado Sério Então É Isso Cadê Mano Aqui Ó Tá Faltando Isso Aqui Mesmo 4 5 6 4 Tá Faltando Ó 2 Tô Faltando 5 Opa 3 1 2 1 Ah Por que Que Você Não Põe De Água Também Ó Tá Que Pega O Rai Elemental De Fogo Mano A galera Usando Sério Só vi Ele Até Hoje Não Viu Pessoal Usando De Água Não Sei Se De Água Presta Não Sei Então Às Vezes É Bom Pegar Não É Cara Vou Melhorar Aqui Mano É O Tem Para Hoje E Acalho Olha Mano Não Pega Caramba Sério Mano Pô Só Para Meio Eu Não Tenho Uma Acalha De Água Que Eu Não Sei O Nome Dá Uma Olhada Por Cima Aqui Muito Monstro Bom Aqui Olha Uma Baretta Louca Perdida Caralho Mano Eu Tenho Baretta Perdida Ah Por Que Eu Tô Guardando Essa Baretta Aqui Mano Sei Double Baretta Mano Tá Bom Enfim Fotis Essa É Víde Fudir Com Alguma Outra Coisa Ali Né Ou Matar Ele Para Virar Lendário Também Né Esse Bicho Aqui Não Sei Que Eu Tô Enrolando Com Ele Tá Guardadinho Eu Gosto De Colecionar Também Eu Sei Que Não Vou Usar Mas Ah Quero Coleção Que Eu Fosse É Realmente Quero Não Tenho Nenhuma Outra Silph Aqui Eu Tenho Uma De Vento Perfume Blablabla Acho Que Eu Tenho Uma Silph De Escuridão Não Eu Gosto Escuridão Eu Guardando Eles Eles Recebem Uns Buff Malucos Tá Ah Esse Daqui Eu Acabei Guardando E Agora Conseguiu The Darkness Ali Deixa eu Travar O The Darkness Esse Bonequinho Tem que dar Como Food E galera Tem muito Monstro Que eu Não sei Usar Tem muito Monstro Que Realmente É Inútil Têm Tem Alguns Que É Últil Até Né Quantos Mãos Eu Tenho 13 É Não Vai Dar Eu Comprou Mais 10 Só Deixa eu Travar Antes Que eu Perca Esses Bichos Daí Eu Fico Chorando Rapidamente Às Acontece Ai Eu Tranquei Esse Cadê O O O Travei Travei É O Orion Cara Não Veio O Nome Do Personagem Orion Aqui Eu Só vou Pela Zoeira Não É Que eu Travo Assim Mas Pela Zoeira Um Uhum, 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 uhum. Bem bom. Precisa melhoria logo lá pra summonar mais 10 e daí acabou, galera. Deixei, eu vou finalizar o vídeo de vez. Qual é o fumar? Olha, era pra me guardar o cachorro, né? Tá aquele aqui, ó. Ficou uma ave que eu tava guardando, eu vejo a espera da minha. Tá? 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 Eu não sei se é esse dali. Peraí. Tompa, louco. Tata? Tata? eu não sei se que eu vou colocar o 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 Nossa, esse bicho de escuridão aqui, mano, é chato, mano, que eu vou matar ele aqui, tá bom. Eu acho que eu tenho essa daqui de luz, mano. F***. F***. Cara, esse personagem aqui eu não vou usar agora, mano. Mantura eu vou ter que ver, esse cara aqui também vou ter que ver. O Yaku, mano, esse cara aqui quase certeza que eu não vou usar. O Kuna, eu não vou usar ele agora, mano. Uma de luz, velho. Ah, por que que eu tenho uma torrente, velho? Ah, por que que eu tenho uma torrente, velho? Ah, por causa da escuridão, na verdade. Eu tenho uma torrente, velho? Eu não vou usar ele. Eu acho que a gente tem uma cheia de idade. A barra de ataque aqui Eu vou guardar pra ela aqui Eu vou guardar pra ela aqui Eu daqui tô guardando Os outros bichos aqui eu vou Guardá-los também Eu daqui é tudo pra fazer fusão Skull Vou fazer uma ideia, então vamos sumorar as últimas 10 aqui, se vier veio, se não vier já era. Vamos mais, sabe? Faz tempo que eu não pego culpa não, eu nem uso ele direito. Vamos ver bruxa mistica, uma série. Por que eles não usam esse raio de alimentar de água, mano? Uhul, China, 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 China. Ah, piratinha, mano. Mais um veio, já tenho ele. Raio, 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 raio. Ah, mano. Esse aqui? Não. Ah, frax tem, cara. Bom, galera, a princípio é isso. É que eu deixei meu galleon, cara, full skill já. Ou não, né? Olha o outro primeiro aqui, mano. Por que esse daqui é o Kahaki, cara. Eu já tenho um dele, né? Cadê? Caraca. Ela fala-lhe. Não, os meus eramري. Eu tenho ele, eu até despeitei. Em visitors, entragam-me. Oh, quer eu cheguei, quer eu cheguei. Ou eu usei... Aqui, ó. Cadê o piretinho? Não sei se existe Double Carrack, né? Acho que não. Então, vou fazer uma fezinha. Eu vou guardá-las. O Harg tem que usar nos outros Hargs. Eu vou ver se essa Raid Elemental serve pra alguma coisa. Mas infelizmente não veio a Shiny, né? Que era realmente um perna ou um, né? Mas eu vou tentar ir sumonando durante o dia. Eu vou evocando e pegar mais uma pedra sem vocês saberem mesmo. Então não fiquem tristes comigo. Vamos ver. Vou usar essas... Benguitas aqui, ó. Vou colocar uma zoeira porque eu posso. E... Vem, cara. Eu não... Sei, cara. Enfim, dama. O... Tوق living... R$ strategically, gitu. Quero ver ela de trin... A barra. Ó. Esta aqui é outra grande, né? A tarca em 3 q ter aviso. Tá vendo? Viver a Fuld. Esses Tubarão, mano? acho que tem o tubarão Dark, mas acho que já tá full também o Harg, bom galera era isso, infelizmente não veio, se eu ganhar mais alguma pedra eu vou lá e mostro pra vocês 5, 6, 7, 5, falta 5 Hargs ai vai pro azul o Harg eu vou fazer só coleção no Harg teve um deles que veio e já tudo pronto peço ai vou ver o que eu faço ai vai que tira uma perna, eu vou tentar ainda mesmo que eu tenha só uma vou juntar e vou ver quantos dias falta pra acabar ali vou juntar mais fragmentos que eu vou pegar na toa daqui a pouco ai pegando na toa eu já deixa eu ver que dia dá pra fazer beleza, então é isso galera gostaram do vídeo, curtam, compartilhem se não for inscrito no canal se inscreva-se até o próximo vídeo e fui, dicas, críticas e sugestões nos comentários aqui abaixo e lá no meu facebook.com.br o do oficial, também me sigam lá no instagram instagram.com.br o do oficial espero que vocês tenham gostado ai do efeito dos cachorros no fundo latendo o do oficial já guardei um um elfo louco tem mais um elfo aqui quanta frankstein só frankstein dark e de luz vamos começar a guardar os frankstein pegar um dark escuro desse lutador louco ia ser engraçado o do oficial acho que é isso acho que é isso tchuuu 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 tchuuu